Música Olha aí, nesse final de semana aconteceu a segunda rodada do campeonato de futebol master de Ponta Grossa e o Cia do Esporte foi conferir a partida que aconteceu lá na sede da ABB envolvendo o time local contra o Bugri, contra o time de Vila Estrela. Veja como foi. São Pedro deu uma trégua e a bola voltou a rolar pelo campeonato de futebol amador master de Ponta Grossa que atinge jogadores com mais de 35 anos de idade. Nós acompanhamos em Uvaranas o confronto entre ABB e Guarani. O jogo aconteceu bem cedo, às 8h30 da manhã, e quem estava acordado era o pessoal da ABB. Logo a dois minutos o Rafael fez 1x0 para o time da casa. Com seis minutos o Júlio ampliou para 2x0. A zaga do Guarani não estava legal na partida. O time de Vila Estrela foi se recompondo e aos 20 minutos Joel, de pênalti, descontou 2x1. No segundo tempo o Guarani chegou ao empate novamente através do Joel, nesse chute cruzado, 2x2. Só que a manhã era da ABB. Júlio voltou a marcar. De cabeça ele escorou o cruzamento da direita. Aos 33 minutos em mais um pênalti da partida, Rafael ampliou para 4x2 a ABB, que até poderia ter feito mais se o goleiro Osmar não tivesse operado dois milagres no final da partida. Larinha até chegou a marcar, mas a arbitragem já havia pitado impedimento. Final de jogo a ABB 4, Guarani 2. Os outros jogos tiveram os seguintes resultados. América 3, Olinda 1, W3 5, Parque do Café 0, Carambei 5, Bom Sucesso 2, DR 2, Clube Verde 3 e UCA 7, Palmeiras 0. Na classificação geral, UCA, América e ABB lideram com 100% de aproveitamento. W3 e Carambei dividem a quarta posição com três pontos ganhos. Em sexto lugar estão Guarani, DR e Verde com três pontos. Olinda, Parque do Café, Bom Sucesso e Palmeiras não venceram e estão na lanterna do campeonato. A terceira rodada acontece só depois do carnaval, no dia 5, domingo. Jogam Carambei e União Campo Alegre, Olinda contra Palmeiras, Parque do Café e Associação Bom Sucesso, ABB e América, W3 e Clube Princesa dos Campos e DR contra o Guarani. Evidência Turismo, mais de 15 anos de experiência no setor. Venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior. Pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão 24 horas via celular. Evidência Turismo, Rua Augusto Ribas, 476. Telefones 3224-1028 e 9109-0134. É, o campeonato de futebol máximo de Ponta Grossa entrando aí na sua, vai para a sua terceira rodada, também já vai pincelando, já vai apontando aí os eventuais favoritos, a classificação no primeiro momento, né? É claro que tem muita bola para rolar ainda, mas alguns times já começam a se despontar, ABB fazendo uma ótima campanha até o momento, a mesma situação do UCA que vem sapecando todo mundo, né? O próprio América com a sua tradição muito grande dentro do futebol amador também aparecendo bem nessa competição. Carambeí jogando bem, W3 e daí numa situação intermediária que eu acredito que também não é algo que possa assustar nenhum desses times. Ali o Guarani, o DR, são equipes que obviamente vão subir e vão se classificar para a próxima fase. É claro que a primeira colocação, as primeiras colocações, dão essa possibilidade de que o time possa jogar contra equipes que na primeira fase, ou teoricamente, são equipes um pouco mais fracas. Mas enfim, já começam a surgir aí os grandes nomes aí que podem se classificar para a próxima fase desse campeonato de futebol amador, categoria Master até 30 jogadores acima dos 35 anos de idade.